O ITV Jornal desta sexta-feira abre com uma denúncia. Uma via pública em Itatiba tem se transformado nos finais de semana em um verdadeiro pancadão, regado a bebidas alcoólicas, música alta e vandalismo. Moradores da região já recorreram a todos os órgãos fiscalizadores e a última medida foi entrar com uma ação no Ministério Público. Acompanhe na reportagem. O que você vê nessas imagens acontece todos os finais de semana em Itatiba. Despercebido por quem reside longe do local, mas insuportável para quem mora nessa região. Jovens e muitas vezes menores de idade se reúnem para beber, fumar, dançar e até tirar racha com o carro em via pública. O resultado desta festa a céu aberto é este barulho capturado pela nossa equipe na madrugada do último final de semana. Neste dia já se passava das duas horas. Toda essa curtição que você acabou de ver acontece bem aqui. Uma via pública ao lado do Parque Luiz Latorre e bem próxima também de um condomínio. No dia seguinte da festa esses moradores encontram por aqui muitas garrafas de bebida alcoólica, também preservativo usado, pinos de droga e também muito ato de vandalismo. O resultado da festa deste último final de semana foi este que você confere nas imagens. Foi quebrada a placa com o nome do condomínio. Uma situação que se repete há bastante tempo e que os moradores já não aguentam mais. Desde setembro do ano passado mais ou menos começou com poucos veículos e vem aumentando. Esses moradores já fizeram de tudo, recorreram a todos os órgãos fiscalizadores. Inclusive o bancadão de Itatiba também foi assunto nas redes sociais e entre vereadores, porque a situação chegou no limite. Nós recorremos, nós sempre ligamos para a polícia militar, ligamos para a guarda municipal também. Já fizemos ofícios mandando para a preeme, para a guarda municipal, para eles estarem providenciando, né? Uma orientação, uma fiscalização, né? Aqui com esse tormento que a gente vive. Mas não tivemos resposta e entramos com uma denúncia na ouvidoria também no Ministério Público. O final de semana está logo aí. Muita gente já pensa no merecido descanso, ao contrário dos moradores do condomínio, que vivem o pesadelo de ter que passar por essa situação mais da noite. A gente sempre teme pelo final de semana, começando as sextas-feiras à noite, que é onde a gente não sabe se a gente vai conseguir dormir em paz ou não, longe de todo esse barulho aí. E o que vocês esperam? Ah, eu esperaria dormir esse final de semana, descansar na minha própria casa, que é um direito de todos que vivem aqui no condomínio, né? Estar tendo paz no final de semana. Vamos agora às respostas. A Prefeitura de Itatiba, em nota, disse que a situação apresentada pela reportagem tem sido trabalhada continuamente nos últimos dois anos pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. No ano passado, foram aplicadas 62 multas e, em 2018, de janeiro até agora, foram 67 autuações. Disse também que, no último final de semana, a Guarda Municipal e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta para prevenir os abusos. E, após a operação, a GM não recebeu nenhum chamado do local. Houve ainda abordagem em revistas, mas nada de ilícito foi encontrado. A Secretaria de Segurança repete que pode ser acionada pelo 153 em casos de perturbações de sossego público e demais ocorrências, sempre que necessário. Legenda Adriana Zanotto